A Novo Tempo Produções faz aniversário e quem ganha o presente é você! Domingo, 6 de dezembro, Garen Unes vai parar! Porque vem aí uma das maiores bandas de brega romântico do Brasil! Sedutora! Sedutora! É domingo, 6 de dezembro, às 14h, no Clube Cido do Bolo! E mais, Guinho Madeirada! E paredão Pikachu! Você não pode perder! Ingressos antecipados e limitados, a venda em Isa Calçados! É sedutora de volta, Garen Unes! Essa festa vai bombar! Realização, Novo Tempo Produções, a marca do sucesso! E aí E aí Obrigado.